Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer um churrasco na churrasqueira elétrica. Muito simples de fazer. Vamos lá ver? Então eu vou usar esse filézinho aqui. Vocês podem usar de qualquer tomata. Eu vou descongelar e vou bater com um martelinho de bife, né? Pra ele abrir, pra ficar um filézinho, tipo um litro de frango. E vou usar essa meia linguiça aqui, que eu sempre deixo guardado, que eu nunca uso tudo. Pra assar na churrasqueira elétrica, pra poder mostrar pra vocês. Vou começar tirando a linguiça da embalagem, colocar no prato, tirar os filézinhos de frango, colocar em cima da tábua também, destacar um pouco as linguiças, que estão um pouco congeladas. E agora eu vou bater com um martelinho os bifes, pra ficar bem uniforme, tipo bife mesmo, de frango, pra ficar mais fácil na hora de assar. Vou temperar com tempero a gosto. Gente, coloquei a minha churrasqueira elétrica aqui fora. Mostrei pra vocês. Agora eu vou tirar essa grelha aqui. Vou tirar a serpentina. Ela é super fácil de tirar. Ela é somente de encaixe mesmo. Vou colocar o papel toalha aqui de baixo. Pra quê, gente? Pra não agarrar muito no fundo. Apesar que vai colocar água, ele não vai chegar a agarrar muito no fundo. Tem um nível de água que máximo e mínimo. Como eu vou fazer pouca carne e a linguiça que eu vou usar e fininha, eu vou colocar no nível mínimo. Gente, conforme você for assando a carne e a água for secando, você vai colocando mais água, tá? Pra manter sempre, pra não dar fumaça. A água não deixa dar fumaça. E não deixa agarrar também no fundo. Pronto. Agora eu torno e vou colocar aqui. O encaixe dele é super fácil, gente. Tem um pininho aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Tem um pininho aqui. E aqui encaixa de fácil acesso, ó. Prontinho. Agora eu vou colocar a grelha. Gente, tem um detalhe. Tem essa parte aqui na grelha que é meio que de plástico, né? Então ele não queima. Na hora de tirar a grelha, pra poder tirar a carne, você não precisa de um auxílio de um pano. É só pegar aqui que ele não esquenta. Então eu vou colocar no furinho que deixa ele mais no baixo, mais no alto, quer dizer. Pra ficar melhor. Ok? Feito isso tudo. Ele tá desligado aqui, ó. Deixando desligado. E vou ligar na tomada. Como eu falei com vocês, a tomada, ela é mais... Ela é mais grossa do que a minha tomada da parede. Então eu tenho esse adaptador aqui. Pra poder colocar... Coloca esse adaptador e vou ligá-lo na tomada. Fora mesmo, gente. Tinha, eu liguei na tomada. Agora eu vou ligar aqui, gente. Vou ligar. Prontinho. Daqui a pouco ele vai começar a aquecer, ó. Já acendeu a luzinha na hora que eu virei. Não deu pra mostrar pra vocês, porque eu quis ver em cima como é que vai ficar. Eu não vou deixar no máximo aqui, não. Vou deixar aqui no meio só pra me ver como é que vai ficar. Agora eu vou colocar as carnes pra vocês verem. Gente, já tô sentindo que ele já tá aquecendo. Então, agora é a hora de colocar a carne. Tá saindo uma fumacinha. Vou colocar aqui. Tenta colocar mais pro lado de dentro, onde que tá... A parte que esquenta, tá vendo? Vou tentar colocar mais dentro da parte que tá a resistência. Vou colocar isso aqui. Vou colocar essa mais pra cá. Pra me poder colocar o frango. Os filhézinhos de frango, gente. Coloco mais assim. Achecar um pouquinho na água, mas não tem certeza. Deixa eu colocar mais assim. Bom, gente. Agora eu vou deixar. Eu vou ver o tempo, mais ou menos, que vai gastar. Pra poder ficar pronto o nosso churrasco. Gente, tem mais ou menos dois minutos que eu liguei. Não sei se dá pra vocês verem. Mas já tá. A resistência já tá com a cor mais... Eu vou tirar o flash pra mostrar pra vocês. Olha, eu tirei o flash. Não sei se dá pra vocês verem. A resistência já tá... Tá vendo? Já tá ficando... Já tá ficando vermelha. Quer dizer que já tá esquentando. Tem mais ou menos de dois ou três minutos que já tá ligado. Agora vamos ver o tempo que gasta pra poder ficar pronto. Tem mais ou menos uns seis minutos que tá aqui. Eu tô dando uma furadinha na linguiça, gente. Já virei o frango um pouquinho. Ele não tá muito assadinho ainda não. No total são seis a sete minutos. Eu tô dando uma furadinha na linguiça pra tirar bastante a água. Eu gosto dela bem sequinha. Olha aqui o que eu falei com vocês. Já tem vinte e cinco minutos que eu tô assando aqui, gente. Ele demora um pouquinho pra assar. E essa parte, gente, não tá quente, ó. Posso colocar a mão, subir. Ela não esquenta. Gente, tá prontinho, ó. Pra mim já tá ótimo. O frango tá bem torradinho. Deu mais ou menos uns cinquenta minutos pra ficar bem torradinho. Mas tem gente que gosta da carne ao ponto. Eu prefiro ela bem torradinha. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desse churrasquinho. O cheiro tá de churrasco. Não dá fumaça. Tá o gostinho de churrasco. Uma delícia, gente. Faça o que vocês vão gostar. E se vocês gostaram desse vídeo, gente, não se esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal pra quem não é inscrito. E me acompanhar também nas redes sociais. Até os próximos vídeos.